Ok, gente. Então, esse vídeo vai ser para a gente complementar a nossa série de vídeos construindo um coral a estilo de barro. A gente, obviamente, teve algumas liberdades naquele coral que fogem um pouco das regras básicas, mas a ideia é a gente conseguir praticar a construção no caso de uma estrutura musical, no caso, quatro frases com período, etc., tudo bonitinho, com as suas devidas progressões harmônicas e cadências e, a partir daí, construir as quatro vozes. Então, a gente sugere que construa as quatro vozes sem ornamentações inicialmente e depois você põe a ornamentação. Obviamente que isso é um modelo, é um passo a passo, é uma forma de fazer, é uma metodologia que você pode aplicar. Mas não é a única. Existem várias outras. Você pode fazer, por exemplo, cada uma das vozes, todas as vozes ao mesmo tempo, ou fazer uma só voz, por exemplo, o sol soprano, etc., e depois fazer as outras. Enfim, existem várias maneiras de você preencher aquilo, tá? E, neste vídeo, a gente vai falar de uma das maneiras que é não só uma forma de você preencher o coral, mas uma forma de você dar coesão à construção, tá? Que é através da imitação, né? Aqui, a gente vai aplicar a imitação um pouco a estilo do contraponto modal tonal, né? Ali do início do barroco, assim, transição, né? Onde não é necessariamente definido um motivo, né? Mas elementos do coral é, então, imitado nas demais vozes para construir um processo um pouco mais coeso, né? E também tem a ver com transformações internas e tal. Então, vamos para cá, para a nossa partitura, né? Bom, então, o que a gente fez, né? A gente, basicamente, pegou as mesmas progressões, né? A gente não vai mudar aqui nada, né? Os mesmos acordes, a mesma progressão, tá? A mesma estrutura, então, duas frases, frase 1, frase 2, tá? Frase 3, frase 4, tudo a mesma coisa, tá? Só que agora, a gente vai construir um coral, né? Imitativo, tá? Imitativo. Neste caso, a gente colocou a estilo de barroco porque tem a ver com contraponto tonal, mas, no geral, né? O que a gente vai fazer aqui é um pouco mais comum antes, né? De barro, tá certo? Mas, neste caso aqui, você construiria, talvez, uma fuga, um cânon e outras coisas, né? Quando se pensa num estilo imitativo. E a gente não vai nem construir, necessariamente, um estilo fugato, que seria uma outra coisa, tá? A gente vai, realmente, construir uma questão mesmo de imitação. E o que é imitação, né? Imitação, basicamente, é você pegar um trecho, uma estrutura, né? Musical, melódico, rítmico, e você colocar em alturas diferentes, né? Pode ser na mesma voz, pode ser em outras vozes, tá? De modo que aquela estrutura passa a ser uma estrutura rítmico, melódico, que acentua o caráter estrutural da peça, tá? É basicamente isso. Então, como é que a gente constrói aqui, por exemplo, um elemento como esse? É muito parecido, gente, com a construção do motivo, né? O motivo no contraponto tonal, assim, instrumental. A gente vai pensar aqui, aqui é Ré menor, né? Então, eu vou construir... Vou começar com o soprano mesmo, e vou começar fazendo algo do gênero, assim, tipo... Ah, quer dizer, o que eu tô fazendo aqui, basicamente, é uma... Mesmo nota de passagem, né? Então, o Lá faz parte do acorde, o Fá também, o Sol nota de passagem, né? E agora eu faço aqui um breve arpejo. Deixa eu ver como é que fica mais interessante. Eu vou me arriscar, né? Fazendo essa estrutura rítmica aqui. Certo? Estrutura rítmica aqui. Bom, a gente pode olhar de modo geral, né? E perceber o seguinte, o que é que nós temos? Nós temos uma estrutura em grau conjunto, descendente, né? Desceu uma quarta aqui, certo? Depois, saltou, voltando, né? E repetiu a nota três vezes. Beleza. Não é nada demais, né? Se pensar em termos de acorde, tá tudo direitinho, né? Funciona, tá certo? E aí a gente vai tentar ver como é que isso dialoga com os demais acordes depois. Mas, se a gente olhar de forma geral, né? A gente vê o seguinte. No caso do acorde menor aqui, numa relação de um cinco, né? A gente tem, começando aqui na quinta, né? Chegando, indo pra terça, né? Como se fosse um arpejo aqui, passando pela nota Sol. Depois chega aqui no Mi, que é a quinta também aqui, né? Lá do Mi, certo? Quinta aqui. E depois ele salta pra fundamental aqui, tá certo? Que antes era quinta e agora é fundamental. Esse estudo, vamos dizer assim, da linha melódica é particularmente interessante, né? Porque a ideia aqui é a gente entender mais ou menos o funcionamento e poder replicar esse objeto em outras alturas, né? Lembrando que aqui, por exemplo, né? Você pode fazer algumas alterações, né? Que vão dar um caráter mais interessante à estrutura. Por exemplo, já vou começar fazendo isso. Eu vou colocar uma pausa no início, né? Bach fazia muito isso, né? Ele começava uma estrutura motívica aqui, no caso, com uma pausa. Por quê? Porque ele cria essa liberdade de ter uma nota a mais aqui, né? De ter uma possibilidade de nota aqui que não está ligada ao motivo, né? E depois ele... Então, isso pode ser a repetição de uma nota, pode ser grau conjunto do ascendente, grau conjunto do ascendente, pode ser salto, pode ser o que for. Depois ele faz a estrutura. Daqui até aqui, tem a linha melódica normal. Eu vou, então, completar aqui o meu baixo com a nota ré, tá certo? Vou completar o meu baixo com a nota ré. E, claro, as outras vozes eu posso construir relativamente livre, né? Então, eu vou... Eu vou colocar aqui no caso... A diferença, né? De você fazer imitativo, né? Agora, em relação àquilo que a gente fazia antes, né? Que era fazer o baixo, depois o soprano e tal. A ideia é que eu posso fazer a estrutura imitativa meio que, vamos dizer assim, meio que por módulo, né? Ou seja, eu agora trabalho com este objeto aqui, né? Este é o meu objeto estrutural. Então, eu posso simplesmente pensar nele e as demais vozes se relacionar com ele. Quando eu digo as demais vozes, é que, neste caso aqui, está no soprano. Mas eu posso jogar ele para o contra-alto, para o tenor, para o baixo, para qualquer lugar. E a ideia é que as demais vozes se relacionem com essa estrutura, né? E aí, nesse sentido, eu não preciso necessariamente pensar, né? Primeiro o baixo, depois o soprano, etc. Não, eu já posso ir pensando todas as vozes, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui, né? Já como preenchimento aqui do acorde, que o contra-alto, ele vai chegar neste dó sustenido aqui, certo? Ele vai chegar nesse dó sustenido, né? Como o meu soprano está descendo, né? O meu contra-alto, ele pode subir, né? Ele pode subir. Vou começar aqui na nota lá, no contra-alto, né? E aí, eu vou fazer algo... Deixa eu ver aqui. Lá. Si dó. Então, lembrar aqui a nota de passagem, né? A nota de passagem. E eu vou já explicar uma questão aqui rapidinho, né? Aqui é a nota de passagem, né? Então, cairia bem, né? O que eu preciso fazer nesse si, entretanto? E aí, obviamente, que vai ficar até interessante aqui, é que é o seguinte, este si, para esse dó sustenido, eu tenho uma segunda aumentada, né? Que é o si bemol, certo? Si bemol aqui. Então, neste caso, eu vou colocar, utilizar aqui, uma nota de passagem cromática, né? Uma nota de passagem que vai realizar aqui um cromatismo para chegar no dó sustenido. Obviamente, quando eu faço esse cromatismo, o que vai acontecer? Eu tenho si para o fá, que é um trítono, né? O trítono. E esse trítono, né? Porque é si natural agora, né? Está sendo resolvido nesse dó sustenido e mi aqui, tá certo? Ok? Então, basicamente, né? Eu tenho aqui o contralto e o soprano e o baixo. Agora, eu posso colocar o meu tenor. Deixa eu colocar aqui o baixo já na voz dele. E vou colocar aqui o tenor. Deixa eu tirar esse, essa aqui, essa linha, né? Se atrapalha. Tirei a linha para a gente ver direitinho, né? Até aumentar mais. Pronto. Acho que agora talvez até ajude. Pronto. Acho que agora sim. Vou tirar essa palavra piano daqui. Na verdade, é um coral, né? Então, acho que está melhorzinho agora. Bom, então eu vou fazer aqui com o meu contralto, né? Então, já tenho ali o meu lá, já tenho o ré, né? Então, eu posso pôr o fá, né? No contralto aí, o fá. Como o meu, aliás, no tenor, né? Como o contralto, ele sobe para dó sustenido, né? E eu tenho aqui o meu quinto grau, então eu posso trabalhar com o meu contralto, né? Indo para a nota, para a nota lá, né? Passando pelo sol, talvez, chegando na nota lá. E agora eu mantenho esse lá aí, porque eu não quero que fique se movimentando tanto, tá? É porque aí vai tirar muito da característica aqui do meu soprano, tá? Daqui a pouco eu preencho isso aqui. Vamos lá. Já aqui, o baixo, eu vou duplicar aqui a fundamental, certo? Mas eu vou brincar com o ritmo do meu baixo para chegar aqui no sexto grau, né? Que é o si, lá embaixo, na verdade. Como é o baixo, então, opa, como é o baixo, pronto. Certo? Então, eu não vou ficar com isso aqui parado, né? Vou movimentar um pouquinho, né? E vou movimentar, deixa eu ver aqui, vou fazer esse arpejo, dó sustenido, lá, si, né? Ó, si, lá, si. Beleza? E aí eu tinha aqui o, tenho aqui o meu mi, aliás, o meu dó sustenido, né? E agora eu vou tirar esse dó sustenido daqui, porque agora ele passa momentaneamente pelo baixo, né? Então, eu vou fazer mi, se eu botar para o dó, né? Ele volta ali, e aí eu posso, de repente, deixa eu ver, bom, ok, aí já estaria num ponto, né? De eu já pensar como eu pego essa estrutura, né? E onde eu posso imitar essa estrutura. eu posso brincar com essa imitação agora aqui no sexto grau, né? Como? Deixa eu ver só uma coisa aqui, pronto, mais um. Como, né? Então, vou pensar aqui no sexto grau, certo? Sexto grau é se refar, né? Se refar. Então, eu tanto posso fazer aqui começando no ré, né? Que eu teria ré do si, como eu posso fazer no fá, né? Fá mi ré, certo? Então, essa decidinha aqui, eu posso fazer numa dessas duas notas. Só que aí eu tenho que olhar o próximo acorde, né? O próximo acorde é o quarto grau em primeira inversão, e o quarto grau em primeira inversão, no caso em ré menor, né? Em ré menor. Então, seria sol, né? Sol. Então, teria sol si ré, né? Sol si ré. Então, se eu pensar, por exemplo, que eu estou fazendo fá mi ré, né? Fá mi ré, aí, eu não conseguiria manter aqui esse grau conjunto descendente aqui, né? Então, pensando em ré, né? Ré do si, também não dá, porque chega num lá, né? Ré do si lá. Ou eu posso pensar, deixa eu ver, deixa eu tentar, se eu chegar no ré, né? Se eu chegar no ré, eu começaria no sol, né? Sol fa mi ré, né? Sol fa mi ré. Para chegar na quinta, começaria no sol, né? Sol fa mi ré. Então, sol fa mi ré, eu poderia, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, né? Eu vou fazer, eu vou fazer aqui no contralto, só para você ter uma ideia de como eu posso adaptar, né? O motivo, porque veja, não tem a primeira nota, não é uma cocheia, né? Pausa de cocheia, eu posso utilizar pausa de cocheia, mas, por exemplo, eu posso fazer isso assim, né? Percebe? quer dizer, esse elemento aqui, ó, até aqui, né? Ele está aqui, ó, até aqui, certo? Pausa está preenchida, e as notas, elas mudaram de função, né? Por quê? Porque enquanto aqui eu tenho nota do acorde, nota do acorde, e aqui uma passagem, né? Aqui eu tenho bordadura, né? A nota aqui é fá, e aqui nota de passagem, e aqui nota do acorde, tá? Então, é esse jogo que vai criar uma dinâmica bem interessante, né? Para essa, para essa possibilidade, né? para essa possibilidade da minha imitação, né? Porque eu não preciso, aqui eu não tenho a intenção de deixar na primeira voz, a ideia é, na verdade, no contra-alto, né? Eu não tenho a obrigatoriedade, né? De, é, de criar uma, a galera, melhor deixar no soprano, vou já explicar porquê, mas eu não tenho a obrigatoriedade de criar, é, um, a, botar o motivo de uma, de uma dada forma que as notas correspondam exatamente ao que estava antes, tá? Elas, elas têm a estrutura rítmico-melódica, certo? Só que as notas, elas vão variando de função, né? Então, aquilo que eu escutava como nota do acorde, eu estou escutando agora como bordadura, aquilo que eu escutava como nota de passagem, eu estou escutando agora como nota do acorde, entendeu? Então, isso é que vai dar, né? Um caráter interessante, né? Eu deixei aqui no soprano mesmo, aqui está ficando meio instrumental, na verdade, mas enfim, deixei meio no soprano, porque desse lá, eu não queria subir, né? Porque já tem um lá subindo aqui, né? Então, eu desci para o fá, né? E esse dó, eu posso ir para o ré, né? Fazendo aqui, então, completando aqui o acorde, né? Se refar, né? Se refar. Agora, obviamente que eu vou, eu vou alterar aqui as coisas para poder, né? Sair aqui do soprano, né? Fazendo motivo no soprano, não tem motivo para eu fazer o motivo no soprano. É, claro, aqui eu tenho um lá também, aí esse lá precisa sair para algum lugar, e como eu já tenho lá aqui, lá aqui, né? E lá aqui, eu estou com um lá triplicado, né? É, por isso que eu mantive aqui esse dó sustenido, é, eu vou ter que sair desse lá saltando, né? Se refar, se refar, é, fica mais difícil aqui eu saltar, então, para corrigir isso, eu vou fazer o seguinte, vou tirar a terça daqui, em compensação, é, vou botar a terça aqui, certo? terça aí, e, não tem problema, né? O mi desce para ré, o dó sustenido sobe para ré, agora eu tenho a terça dobrada aqui, né? então, ao invés de fazer isso, pronto, resolvido, a princípio, né? Que agora eu vou mudar o ritmo desse negócio. E aí, a grande vantagem, né, de você ter esse sistema, também, né? É que, você pode, fazer imitações internas das demais vozes também, né? E isso, obviamente, cria um, uma, uma, uma possibilidade, né? De, de você, de você, é, de você variar, né? O, o que você está fazendo, né? pronto, já venho para cá, então, quer dizer, você, você, eu poderia pegar um ritmo como esse, né? E, pegar esse elemento aqui do, do contra-alto, né? E, jogar ele por, para o meu tenu, por exemplo, né? Certo? É, ou brincar com, com isso aqui que eu fiz, ó. É, ele, ele tem, ele tem aqui uma estrutura que sobe, depois ele faz isso aqui, né? Então, eu vou, fazer uma estrutura que desce, né? Só que, é, aqui ele sobe em grau conjunto, aqui ele desce em terças, né? Desce em terças. e aí você tem uma, uma gama, né? De variações que você pode fazer, né? Na, 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 na linha melódica, né? Por exemplo, esse, esse, essa estrutura aqui, né? Eu posso colocar aqui para o meu baixo, né? Por exemplo, e até vou fazer isso só para a gente ter uma ideia se funciona ou não, ou acaba funcionando, É, o resultado aqui é si, né? Mas, esse aqui é, é o dois, né? Então, esse aqui é mi, no caso, né? Então, deixa eu pôr aqui o mi, assim, eu, eu ajusto, mas, eu posso pôr isso aqui, 6,4, né? 6,4 de passagem, tá? Certo? 6,4 de passagem, tá? Então, si, bemom, dó, ré, que é o segundo inversão, né? Só si, ré, e agora, vou para o mi. Lembra que, o baixo, né? Eu posso inverter, né? A questão aqui é o acorde, né? Do mesmo jeito que eu inverti lá da primeira vez, eu posso ir brincando com as inversões aqui também, tá? E aí, eu já tenho aqui uma, esse objeto aqui, esse elemento aqui, melódico, Si, dó, ré, que seria uma espécie de imitação disso aqui, né? Certo? Eu vou poder construir, vou poder construir pequenos elementos imitativos internamente, né? Beleza, eu vou descer esse tenor para o sol, né? Eu acho que dá certo, deixa eu ver como, né? Não preciso necessariamente ficar sempre fazendo a mesma coisa, mas eu vou brincar com esse ritmozinho aqui, deixa eu ver, se, eu acho que dá, Sol, sol, né? É, tem uma espécie de imitação aqui, né? Se, mi, dó, dó, mi e sol, como se fosse, né? Se, dó e sol aqui de acorde de passagem, né? Com esse ré aqui, isso aqui é arpejo, né? Isso aqui tudo é arpejo, e aqui é arpejo, né? E aqui é antecipação, tá? Si ré, quer dizer, eu tiro o ré porque ele aparece aqui, né? Então, não preciso manter ele aqui, posso vir aqui por si, né? Beleza, bom, aqui já resolvi o baixo, né? Deixo o baixo aí, agora eu posso jogar esse elemento aqui, deixa eu ver, talvez aqui no tenor, né? Deixa eu ver se cabe no tenor, penso eu que cabe, né? Mas, vamos ver, do 2 para o 5, né? Eu tenho, deixa eu colocar aqui o baixo já no, no 5, seria o dó sustenido, né? E aí eu tenho, eu tenho aqui uma estrutura do 2 para o 5, né? Vamos ver o que que dá para fazer, que é o lá maior, né? que é o mi, deixa eu ver, deixa eu ver se, se eu começando na terça, Sol, Fá, Mi, Sol, Fá, não, Sol, Mi, Ré, não dá certo, Si, Lá, Sol, Fá, Si, Lá, Sol, Fá, também não, não daria, aqui é o mesmo processo, desse que está aqui, né? Fez, né? Quer dizer, eu entrar aqui com uma nota como o Si, vamos ver, né? E aí eu fazer Dó, Si, Lá, Sol, é, deu certo, porque o Sol não é a sétima, né? O Sol é a sétima, desse acorde, então ele já, a sétima entra aqui, Sol, a Mi, aí eu posso brincar com esse intervalo aqui, o Sol. aqui é esse o grande lance, né? Ó, aqui eu tenho grau conjunto, né? E salto de quarta, aqui também, né? Fiz salto de quarta, mas do mesmo jeito que eu fiz esse elemento aqui, que era grau conjunto, né? E eu coloquei aqui, que era ascendente em grau conjunto, e eu coloquei descendente em intervalos de terça, né? Quer dizer, eu abri o intervalo, é uma forma de variação, né? Você abrir o intervalo e também mudar a direção do movimento, antes era ascendente, descendente também é uma forma de variação, né? Essa é uma outra forma, né? Que é você mudar o intervalo, né? Neste caso aqui era quarta, agora eu estou saltando uma sexta, tá? Então, isso é bem comum, tá? É bem comum nesse momento aqui, que é brincar com essa coisa assim, do, do, dos intervalos mesmo, né? Você, você ir, e tendo essa percepção. E veja, eu estou pensando no acorde, pensando nos elementos internos, fazendo arpejos, né? No geral é mais arpejo, aí tem uma nota de passagem aqui, acolá, uma antecipação e tal, e aí você vê que a textura já começa a aparecer, né? Claro, que eu fiz isso aqui, mas ainda não completei o tenor aqui, que eu vou agora completar, e é assim, né? Eu não, eu não preciso pensar agora linearmente, não preciso mais pensar de forma linear, eu posso pensar por estruturas, né? Por momentos, tá? E isso é interessante, tá? Isso é interessante. Então agora, por exemplo, como eu não, não, movo aqui, o meu, basicamente não movo aqui, né? Então aqui é só si ré, só si ré, e aqui eu vou repetir esse si, então posso passar por um lá de passagem, né? Passar por um lá, e o meu, vou fazer aqui ré, porque é arpejo, né? Si ré, né? Certo? Si ré, aí no caso, mi sol si, então talvez não fosse interessante esse ré, não, mi sol si, por quê? Porque esse, esse mi tá vindo pra esse, aliás, esse ré tá indo pra esse mi, aí se eu colocar o ré aqui, ele vai tender aí pro mi também, né? Então, talvez não seja tão interessante, este ré. Sol si ré, então eu posso repetir o sol aqui, né? Sol, e fazer aqui, faz isso, faz, sol, 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 faz sol, sol, faz sol, lá, e, lá, que é fundamental desse acorde, certo, e agora obviamente vou preparar isso para subir um pouquinho para não ficar tão aqui tão aqui embaixo deixa eu ver aqui uma forma boa eu já tenho mi sol si vou tirar aqui o ponto o ré aqui o dó aqui e aí fazer si eu mantenho esse si já tem movimento demais não vou ficar movimentando tanto se há um pequeno cruzamento aqui mas não tem problema cruzamento em tempo fraco certo é um cruzamento em tempo fraco deixa eu ver como seria melhor aqui é, eu acho que é melhor fazer assim ok então agora eu brinco um pouquinho aqui com essa com essa nota me vejo, né alguma coisa assim aqui eu tenho mi batendo aqui vamos ver ou eu posso também simplificar fazer assim lá do mi já tenho lá aqui tenho mi e aí o ideal seria eu ter o sol, né então eu faço assim assim mesmo só é a sétima, né que ele vai aparecer ali no finalzinho até como se ele tivesse saído daqui né e caído acolá passado por aqui, ó tá vendo? a sétima vai estar só que o tipo do do é a sétima aqui do tenor troca de lugar com o soprano né e a sétima do soprano é ornamentada pelo contralto e troca de lugar para o contralto e depois é resolvido no contralto, né a sétima resolve descendentemente né então só o fá tá isso é uma das coisas que aconteciam bastante né que era essa essa troca da dissonância né a sétima do acorde tá aí ele só tá sendo trocado entre as vozes tá ok e resolvido né resolvido mas importante aí é a resolução dele certo e aqui desse mi eu posso descer para o ré né eu acho até então penso que sim é acho que sim né então essa é a nossa primeira frase, né olha só como ela ficou né deixa eu tentar escutar aqui tá bem rápido assim já diminui o tempo é ficou bem rápido né é talvez 38 né é embola um pouco né no meio de campo aqui né porque de fato quando eu subo muito esse tenor né esse tenor vai bater aqui né vai tendo junto com esse sol aqui né aqui por exemplo tem só duas notas né o mi e o sol quando ele chega aqui aí ele fica esse me falar né então dá um dá uma né ele encurta muito né depois esse mi sol lá também né encurtadinho então é um negocinho batendo assim né pertinho do outro é obviamente que eu não preciso necessariamente fazer isso eu tô fazendo essa esse essa ideia porque eu joguei esse contralto muito aqui pra baixo né como resolver isso não é difícil de resolver certo realmente não é difícil de resolver eu posso manter do jeito que tá aqui sem mudar nada praticamente né e pegar esse meu contralto aqui né pegar esse meu contralto aqui e jogar oitava acima por exemplo tá isso já já resolve ok já resolveria né já abriria né quer dizer o contralto viraria o soprano né o soprano que tá aí viraria o contralto certo isso já abriria eu vou até fazer isso porque eu acho que vale a pena a gente demonstrando como alguns problemas né alguns possíveis problemas podem ser fácil de resolver certo eu vou colocar isso lá pra cima né deixa eu ver se eu me lembro como eu faço pra trocar as vozes é deixa eu ver se eu me lembro tem uma forma fácil de trocar mas aqui eu não aqui trocar um pela dois pronto isso né então eu já troquei aqui e eu tenho agora o que eu tinha como contralto tá no soprano e o que eu tinha como soprano tá no contrato você vê que abriu né os intervalos acabam sendo basicamente os mesmos eu preciso tomar cuidado com as quintas paralelas né o que era quarta paralela antes vira quinta paralela então isso eu preciso tomar cuidado é como o meu soprano tava muito grave né ele ele fica numa região confortável pro contralto né talvez o que eu pudesse resolver mais seria essa transição daqui pra cá né essa transição talvez valesse a pena eu eu alterar aqui alguma coisa né talvez colocando aqui pro mi e aqui pro lá né mas quer dizer eu só fiz trocar de lugar né o que tava no contralto que era mi né foi lá pro soprano né o que tava aqui no soprano veio pro contralto é a mesma coisa tá é isso funciona obviamente funciona muito mais é em instrumento né mas isso não quer dizer que que a coisa não possa acontecer dessa forma vamos escutar agora é ficou bem mais aberto né bem mais suavizou algumas dissonâncias né como por exemplo este mi esse fá porque agora oitava acima né o próprio sol com o lá também deu uma amenizada né você tem aqui uma sétima agora isso era uma segunda tá e assim por diante é no geral eu creio que não houve não houve não houve problema em termos de intervalo deixa eu ver é houve né acabei de ver né é porque no caso aqui quando eu mudei isso aqui né agora já não há que era esse mi pro fá aqui mi pro fá tava uma quinta aqui certo o restante eu acho que é isso né tá tem não mas a quinta direta não tem problema quinta paralela ah é quinta paralela aqui uma quinta paralela aqui também fácil de resolver né porque é só eu pôr pro si mesmo né aí é só o si ré né eu faço um arpejo e já resolveu é interessante né quando a gente cria sim no caso aqui né novamente explicando pra vocês né eu tô fazendo aqui com muita nota né muito movimento tá certo eu não preciso fazer todo esse movimento posso fazer muito mais simples né até pra acentuar melhor aqui o jogo aqui da da imitação tá certo poderia fazer com bem menos nota tá certo daria o resultado final auditivo talvez fosse até melhor né e então o fato de eu colocar muitas notas é é só pra poder ir mostrando pra vocês as possibilidades né voltando a dizer tá certo mas isso isso não me obrigaria a fazer muitas notas eu posso até reduzir bastante aqui tirando essas antecipações né por exemplo aqui tá certo por exemplo aqui eu posso botar um ponto né aqui eu posso tirar mesmo né nota aqui não porque convém que tenha texto né é enfim né essa é a é a lógica tá do meu coral imitativo certo o que eu vou fazer agora eu vou criar as demais frases né criar as demais frases e depois eu volto pra explicar prometo que agora as demais frases eu vou fazer bem reduzida né com motivo ainda com alguma imitação mas de uma forma bem mais simplificada tá certo pra vocês poderem acompanhar de uma forma mais tranquila o motivo não né mas o elemento que tá sendo imitado que é esse elemento aqui certo e aí eu volto pra explicar é o que tá sendo feito tá bom bom gente então vamos dar continuidade aqui é vocês viram que eu já criei a primeira frase né e aí eu dei essa pausa pra criar as outras frases da mesma maneira e vou mostrar aqui pra vocês já dei uma organizada também na estrutura pra ficar uma coisa um pouco mais fácil né de ler as frases então eu organizei obviamente em quatro frases ainda estava em quatro frases mas eu estruturei aqui a partitura pra mostrar a primeira frase no único sistema a segunda frase no outro sistema terceira frase quarta frase tá então de modo geral a gente né você acabou de ver essa parte aqui né onde eu utilizei então esse elemento aqui né foi o elemento base né que eu vou criar as imitações e aí você já tem uma imitação aqui por exemplo no contralto né depois você tem a imitação no tenor você vê que a estrutura né ela é bem parecida vai ter algumas variações né no caso aqui aquele salto de quarta salto de quarta e aqui salto de sexta né então é possível fazer esse tipo de variação e aí eu fiz essa outra variação aqui né certo na transição aqui das frases né esse compasso aqui eu criei depois então você vê aqui que agora aquela estrutura lá ela embora esteja bem parecida na invés de salto de quarta que antes estava aqui tem um salto de quinta né só que a direção né do movimento é está invertida né ao invés de você descer como é o caso aqui né eu estou subindo certo alguém pode perguntar por que você não considera a primeira nota porque a primeira nota né no nosso modelo lá inicial é cocheia lembra essa cocheia aqui ela é como se não fizesse parte do modelo da estrutura né e aí ela pode fazer várias coisas como aqui por exemplo como ela não faz parte da estrutura eu poderia colocar qualquer nota né neste caso eu coloquei a nota lá já aqui ó eu não coloquei a nota ré eu coloquei a nota si como poderia ser uma outra nota que eu saltasse para cá também tá certo então ela fica livre aqui quando eu coloco essa cocheia inicial eu liberto né uma das notas da minha estrutura para ela funcionar como coringa aí no na na construção tá certo então eu estava dizendo que aqui é tem a direção invertida né que era para baixo agora ficou para cima né e o salto que era ascendente né ficou também um salto descendente tá depois eu volto a repetir o modelo aqui em cima né volta a repetir o modelo aqui em cima um salto de terça né igual modelo certo como o modelo anterior né que começa aqui é e termina aqui né não tinha terminado antes de eu reiniciar quer dizer eu reiniciei aqui eu não tinha terminado esse né eu reiniciei aqui no meu contra alto e não tinha terminado no baixo né é essa estrutura aqui em música instrumental principalmente né é chamada de estreto né quando eu pego o elemento e jogo um pouco antes eu estreitei a diferença deles eu eu espremi né essa é a ideia tá certo espremi um no outro né e aí um tá subindo e outro tá descendo né e no soprano também ó porque eu faço essa nota aqui né beleza só que antes do contra alto terminar né que ele termina aqui na segunda frase o meu contra alto já começa o modelo aqui ó tá vendo já começa aqui tá aqui ele começou uma terça acima do modelo original que começa na nota lá né e ele começou na nota dó tá então e aí eu fui só preenchendo aqui né com o modelo aqui no soprano né no soprano aqui ó certo e brinquei um pouquinho com a aparição inicial do meu modelo né mas sem completar por exemplo certo e aí ele veio de novo aqui no soprano ó certo e novamente aquela história começou aqui mais ou menos né e só que não não permaneceu igual né mesma coisa que devia ir pular não foi né então essas coisas também podem ser feitas tipo assim eu tô utilizando um pedaço só né da minha estrutura eu não vou chamar de motivo né porque pode até ser compreendido como um motivo né um motivo aí um motivo melódico ritmo mas enfim como a gente não falou ainda sobre o que é motivo como construí-lo então eu tô eu tô não não quero adiantar as coisas né então eu tô falando sobre que ele é um motivo né mas ele pode ser considerado como motivo tá então esse elemento musical aqui né que é o que eu tô imitando né ele veio agora pra cá né fez parte aqui por exemplo né e aí eu peguei por exemplo só a primeira parte né que seria essa parte aqui ó invertida ó certo invertida né e aí coloquei aqui por exemplo né coloquei aqui por exemplo né um pedaço e tal e aí você pode ir brincando com isso pegando um pedaço aqui um pedaço ali e organizando então essa aqui ficou a segunda frase a segunda frase tem basicamente o modelo né que é aquela estrutura lá que eu já mostrei e arpejos né não muito mais do que isso então aqui é arpejo né aqui arpejo só com uma nota de passagem aqui né o modelo lá em cima e tal então você tem vários vários arpejos aqui acontecendo tá às vezes bordaduras né certo então é basicamente isso tá e claro eu fui tomando cuidado com aquela questão da da minha da minha porque a gente está na tonalidade de ré menor né então si bemol então toda vez que vai aparecer aqui o meu dó sustenido vindo do si eu preciso ter o si b quadro né porque se for si bemol vai formar aqui uma segunda aumentada né entre si bemol e dó sustenido tá então é basicamente isso né a gente vai olhando e tomando cuidado com essas esses detalhes né a terceira frase ficou ainda um pouquinho mais simplificada né o modelo veio aqui pra baixo já modificado também certo ó né ele veio aqui ele repete aqui ó certo repete aqui enquanto as outras vozes completam a harmonia né principalmente aqui o tenor não faz quase nada né e as outras vozes também né faz aqui um arpejozinho aqui a sétima do acorde resolvendo e tal aqui arpejo também né enfim vai fazendo né aqui arpejo arpejo tá vai fazendo esses esses movimentos mais simples e tal e aí faz aqui o modelo faz aqui no baixo né e depois ele volta aqui pro soprano né basicamente igual como ele tava lá em cima né aqui ó começa no lá aqui também começa no lá só muda aqui ao invés da nota lá que deveria ser aqui veio a nota sol né certo é e aí depois eu repito né primeira frase basicamente igual eu vou diminuir um pouquinho aqui o zoom só pra vocês verem a página toda né que aí você já tem né um desenvolvimento de uma de uma peçazinha né que se for tocada por exemplo ao piano né já soa bem interessante assim bem né no contraponto e tal né então é interessante isso tá vamos escutar tudo né vamos escutar tudo aqui com o Rita Ornello e tudo é pra gente já perceber como é que como é que soa né e aí eu ainda quero mostrar dois outros exemplos rapidinho aqui pra terminar o vídeo vamos lá ó Amém. Amém. Ok, essa aí é a nossa música imitativa. Você vê que a diferença auditiva é que você vê a recorrência da estrutura que está sendo imitada. Então essa estrutura em azul que está sendo imitada, você percebe a recorrência dela. E aí você escuta essa recorrência dela ao longo da peça. E é isso que vai dando mais coesão à estrutura musical. Então os compositores, quando começaram a perceber esse efeito, essa possibilidade, já desde o Renascimento, passaram então a desenvolver técnicas, sobre técnicas, uma técnica em cima da outra, desenvolvimento, etc. Para aproveitar o máximo possível. E é nessa busca que aí você tem o desenvolvimento do canon, o desenvolvimento da fuga, das obras com estrutura fugato. Enfim, aí você tem várias músicas que utilizam dessa possibilidade imitativa de algum elemento musical. Que pode ser um elemento como esse. Se você quiser considerar como motivo, tudo bem, mas poderiam ser elementos menores. O motivo e também uma outra estrutura chamada de sujeito. Sujeito que aí já é um pouco maior, muitas vezes dois, dois e meio, dois compassos e meio, alguma coisa nesse sentido. Então essa aqui é a nossa obra imitativa. Com a mesma estrutura harmônica que eu coloquei mesmo como desafio, ela é bem complexa no sentido de que tem algumas coisas que dificultam a construção. Como por exemplo, muitos acordes de grau conjunto, cinco para o seis, dois para o três, depois para o quatro, para o seis. Enfim, então todas essas estruturas mais em grau conjunto, acordes em grau conjunto, eles trazem um pouco mais de dificuldade. Principalmente aqui, cinco, seis, e depois cinco, seis de novo e tal. Enfim, ele vai criando dificuldades internas para serem resolvidas. Então isso aqui foi, de certa maneira, um desafio. Mas eu quero mostrar ainda, rapidinho para a gente, vou mostrar aqui uma outra. Deixa eu ver se é essa aqui. Bom, essa foi a obra que a gente tinha feito no vídeo anterior. E aí você percebe a complexidade dela e também percebe que ela tem alguns elementos que podem ser pensados como elementos que têm ali possibilidade de se ouvir imitado. Embora muito pouco, mas de certa forma tem. Pequenos elementos como esse aqui, que aparece de novo ali no contralto, enfim. E aí vai, tem elementos como esses aqui, que aparece ali pelo menos ritmicamente. E assim por diante. E assim por diante. Ou aqui mesmo. Certo? Então, existe, né? Pequenas estruturas. Mas você vê que é um uso um pouco mais fortuito. Ele não foi muito pensado. Não é uma estrutura que você pensou mesmo para ir apresentando. Então, há essa diferença, né? Embora você tenha um outro elemento rítmico, melódico e tal, que se assemelha, eles não foram exatamente desenvolvidos para funcionarem na peça desta maneira, certo? Então, vou mostrar agora um outro exemplo, né? Que foi o exemplo que eu fiz também para essa aula. Que é utilizar o mesmo coral, né? O mesmo coral, só que... Aqui são os mesmos acordes, né? Que eu não coloquei a cifragem. Só que, desta vez, mais simplificado, né? E aí você vê que realmente tem um pouco menos de nota, né? Até nessa frase tem menos nota mesmo. Você vê que a maioria são notas, né? Como a mínima e tal, a semibreve e tal. E você tem realmente uma quantidade menor de nota. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o andamento para a gente escutar. Tá? Vamos escutar no piano mesmo, porque aí a gente já percebe como isso está funcionando. Tá? Vamos lá. Bom, vamos escutar agora aqui a terceira frase, né? Perfeito. Então, é isto, né? Eu encerro aqui a nossa... Esse nosso momento, né? Essa nossa saga aí de alguns vídeos falando sobre como construir o coral. E basicamente você tem o seguinte passo a passo, né? Se a gente puder fazer assim. Você pode definir a estrutura, você pode definir as progressões. Então, mais ou menos nessa ordem, tá? Depois você pode definir aí as progressões, as inversões do acorde junto com o baixo, né? Já para pensar aí como é que vai ser a melodia do baixo, tá? Fazer o soprano com o contraponto em movimento contrário, principalmente, ou movimento oblíquo, né? Pelo menos, tá? E depois preencher as demais vozes e aí você tem o esboço. E a partir daí você ativa a textura, tá? Ou seja, você coloca as notas de passagem e tudo mais. Bordadura, antecipação, apojatura, enfim, tá? Ou, se for imitativo, né? Você define lá qual é o modelo, né? Esse motivo, né? Pode ser um modelo curto, pode ser um modelo um pouco mais longo. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o motivo, tá? E aí você vai, então, adequando esse motivo ao longo dos acordes, né? Então, você fez a estrutura do mesmo jeito, tem a progressão, os acordes e tal. E aí você começa a adequar esses motivos. E aí existem técnicas para a gente fazer isso. Então, a gente vai estudar os motivos e vai estudar também quais as técnicas de variação, né? Vocês viram algumas, por exemplo, mudança de intervalo ali, o salto, né? Mudança de direção, ou seja, inversão do motivo, tá? Mas existem outras também. Eu posso acrescentar notas, eu posso tirar notas, enfim. Eu posso fazer uma série de coisas e a gente vai tentar gravar um vídeo específico sobre isso. Então, o próximo vídeo provavelmente é explicando sobre o motivo, como construí-lo e depois como trabalhar esse motivo na construção de obra, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Até a nossa próxima saga. Valeu.